É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ solta aquele beat porque eu já tô fritando, rebolando nele e ele sarrando DJ solta aquele beat porque eu já tô fritando, rebolando nele e ele sarrando E é tão bom subir balão e reboar E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão e reboar E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão que essa danada Tá toda pilada na minha cama Baseado, bem bolado e tá chapado E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão e rebolar DJ solta aquele beat porque eu já tô fritando, rebolando nele e ele sarrando DJ solta aquele beat porque eu já tô fritando, rebolando nele e ele sarrando Tu se amarra na bandida da quebrada, se ela senta com jeitinha e tu gamar Se ela brota a resenha tá formada e só vai acabar lá na cama E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão que essa danada Tá toda pilada na minha cama Baseado, baseado, rebolar e rebolar Baseado bem bolado e tá chapado E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão e rebolar E é tão bom subir balão e rebolar Yeah, yeah